Nós viemos de uma estrela E somos uma espécie de brinquedo de sonho Criança balança, avança e chacoalha a poeira do velho Tindolelê, balai o balão O pé na calçada e o sorvete na mão Tindolelê, balai o balão O pé na calçada e o sorvete na mão Curtimos com a cara do velho planeta Não temos medo de careta Esse ano prometeram Que vão fazer pra gente uma festa bem grande Gostamos demais da ideia e topamos de cara Cair na candaia Tindolelê, balai o balão O pé na calçada e o sorvete na mão Tindolelê, balai o balão O pé na calçada e o sorvete na mão Estamos com tudo pra entrar nessa dança Porque criança não se cansa Nós estamos convidando Todas as pessoas que existem para a festa Tindolelê, balai o balão Tindolelê, balai o balão O pé na calçada e o sorvete na mão Tindolelê, balai o balão O pé na calçada e o sorvete na mão O pé na calçada e o sorvete na mão Tindolelê, balai o balão O pé na calçada e o sorvete na mão Tindolelê, balai o balão O pé na calçada e o sorvete na mão Tindolelê, balai o balão Obrigado.